A CIDADE NO BRASIL 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 Pelo visto sim A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL De boa Esses guerreiros, eles não são pessoas livres normais, não como qualquer que eu já vejo. Pronto! Vamo embora. Passar lambida no pescoço do zumbi, vacilão. Chegar só no Gilek Mach 3. Vai mudar de personagem? Agora que tá filmando, o bagulho fica bom, eles mudam de personagem. Lady Mira! Espera! Tom! O que é isso? Guarde, eles estão procurando sua sala. Ih, velho, o bagulho tá tenso aqui pra tu, hein? Ih, a faquinha tá lá, vacilão. É, mas o jogo nunca deu opção. O que tá acontecendo, Tom? A Sarah disse que ela já ouviu rumores sobre mim. É tudo por aqui, m'lady. Eles estão dizendo que você ia levar Lannister para a sua cama e os maturá-los no seu dorme. O quê? Isso é ridículo. Seria ridículo, m'lady, se os soldados não tiverem se torceram na sua porta. Eles estão dizendo que você matou aquele guarda de Lannister. Tem mais. Algumas pessoas dizem que o capitão do guarda uma mensagem sobre você. Descobriu na casa do guarda. Você quer dizer... Alguém está se torcendo contra mim? O que foi na mensagem? Accusações de murder, provavelmente. Quem está atrás disso, eles estão fazendo o seu movimento agora. Se esses guarda-los pegam-te... Se eles pegam-nos... Eu tenho que ficar perto da Lady Marjorie. Vai ser engraçado, cara. Eles não nos toucham se nós estamos com ela. Ela vai nos proteger. Ela vai nos proteger. Ela me desmissou. Por favor. O que? O que por? Não é importante. Só... Não podemos contar com ela. Então nós tivemos ela, Lady Marjorie. Calma. Panicando não vai ajudar. Esses guarda-los não vão parar até encontrar alguém para a morte da Damien. O que vamos fazer, Lady Marjorie? O que é? Como é que estamos nos�ando dessa? Hum... Não se preocupe, Tom. Nós vamos descobrir quem está atrás dela. Nós conseguimos chegar aqui até perto, não é? Você está certo, Lady Marjorie. Mas nós não enfrentamos nada assim. Eu não sei como me ajudar agora. Eu não sei como te ajudar agora. Não acha que a Cersei vai me ajudar não, na moral O que é, mulecote? Tu vai se matar aí, irmão? Tenso, tenso, muito tenso, muito tenso, irmão O bagulho aqui tá muito tenso Tchau 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 Não! O que ele está fazendo? Eu trouxe-te algo para montar na sua parede! Vamos, rapaz! Todos os trabalhos para que o seu irmão possa ver! Não! F***! Sério mesmo que você fez isso? Você deveria ter visto o resto dele! Ou o que está faltando depois que nos fechamos para os dobs? O Shaman! Ele não tem limites? Os próximos pedidos são para você, senhor! Eu diria para mim mesmo! Ele está começando a me burlar! Pegue a porta! Caraca, agora eu estou bolado! Eu estou boladão, velho! Ares! Cuidado! Mas vocês são ruins, hein? Caraca! Vocês têm que ganhar o bagulho e não ficar morrendo, pô! E... Ares! Meu Senhor! Os meninos estão procurando para você! Ares! Reenforça a porta da frente! Usa cada pedaço de timber que você possa encontrar! Ares! 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 Esse malucão aí também vai morrer, velho! Não adianta botar capacete dova aqui na cabeça não, hein? Ares! 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 Esse malucão aí também vai morrer, velho! Não adianta botar capacete dova aqui na cabeça não, hein? Ares! Ares! Omin Gus da fronte! Ares! Nosourósetzos med schauen digamos! E vai servirá もar com rai Candy Cernais que nós socorros nenhum! E eu diricei que teremos terem e uma faça tápua! Isso não può ser doação, espelda! Either be JESFFICAR! Beni te chamar para sua cara pra crushed! Mas como? Eles vão och духовar nós nos cria pras a porta! Então nós não vamos sair das porta dan não. Duncan... A graça! Então é assim. O jogo de protestar! Nós queremos chegar aqui, atrás de Ludd. O que nós podemos fazer, se nós pegarmos esse caminho de pesquisa? Nós apenas precisamos sair da porta do Poston. Parece um plano para mim. Não é esse mesmo, irmão. Tu vem ou não vem, irmão? Irmã, no caso. Então vamo embora, meu irmão. Vamo embora, barbudão. Vamo embora. Vamo embora para a sua própria vida. Então você me cortou como um cavalo? Vá me um momento. Helena, por que você não está dentro? A sua mesa quer me enviar. A Glenmores tem coisindos na rádio. Eu estive por você desde o início, Roderick. Se nossas noites juntos significam algo para você, diga-o que eu perigo aqui, em Irmã. Diga-o que eu faço minha própria escolha. Minha linda, isso é mentira. Claro que você faz, Helena. Esta é sua casa agora. Obrigada. Bora, irmão. Perde tempo não. Não, agora. Devemos que os deus estar com você hoje, Roderick. Eu vou esperar. A porta não vai durar muito mais. Mesmo com as reenforções. Então segui-me. Vamos acabar com isso antes que eles falam. Vamos. Isso aqui. Vamos acabar com as reenforções. O que você faz? Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Agora vai voltar para a zumbisada? Não, não vai voltar para a zumbisada. Eu quero a parte do zumbi, cara. Essa parte aí está tudo... Está tudo... Zicado já, velho. Não tem como salvar mais nada aí, não. Ah, você. Rikard, diga-lhes o que longe você vai para proteger seus amigos. Lady Mira, eu espero que esses men não se preocupem. Nós temos ordens de Capitão Lucan... Deixe-me se preocupar, Lucan. Você se preocupa por comprar um pouco de tankardos. Não eu. Sim, com certeza, meu velho. O bagulho aqui está tenso. Os manos vão levar no braço, irmão. Sinistro. O bagulho aqui, rápido como você pode. O que está acontecendo, Mira? Há algum problema? Talvez eu possa ajudar. Alguém está planejando contra mim. Planejando? O que você quer dizer? Eles estão spreadando rumores milíciais, e, pioramente, eles colocaram o guardo depois de mim. Eu vejo. Isso é preocupante, verdadeiro. Claramente, você tem feito inimigos poderosos aqui no King's Landing. Vários, pelo visto. Ou, ou, você tem feito um pouco de trabalho de um deles, pelo menos. Eu ouço que o Lord Andross encontrou um casa nos Célios Blacks. Eu estou impressionada. Isso é bom, eu acho. Parece que ele tomou a maldita maldita, e foi perdido. Andross estava enviando Sellswords para Irnwrath. Eu não consegui deixar isso acontecer. Não precisa explicar para mim. Eu estou feliz que ele está fora do caminho. Claro que ele está fora do caminho. Eu acho que ele está fora do caminho. Eu acho que ele está fora do caminho. Eu acho que ele está fora do caminho. Eu sou sinistro Você não é meu aliado né Eu não sabia que você fosse um objetivo mais tarde A matar os guardados de Lannister não vai ser desfazado Você realmente não viu isso? Você nunca deveria ter confiado em mim Isso talvez tenha sido seu único erro Depois de Ludd tomar Ironwrath Ele e eu vão controlar a trade de Ironwood Você foi muito ajudado, Mera Mas é hora de chegar você fora E aí Você não pode ter que você desfazado Você está fazendo um erro, Morgren Eu tenho alunos poderes Uma palavra para Cersei E você vai estar na sala perto de Andros Você está fazendo um erro, Meraforester Ninguém está chegando para a sua ajuda Vai matar ele também, Morgren Nós chegamos Agora saia do meu maluco Eu não vou me ajudar Lucan, eu gosto de vim por você aqui Eu parece que eu encontrei algo que você está procurando Que você tem, meu lor Eu estou procurando por esse morto por muito tempo Finalmente eu consegui Você não precisa fazer isso, Lucan O que você acha que você conhece Nós podemos trabalhar em outra coisa 閉ma a boca do meu maluco É hora que você respondeu para os seus crimes Pegue-a para as cidades Que nada dá certo com essa menina Vim, Mera Eu tenho certeza que se você perguntar ele bem O mestre vai ser rápido Eu devia ter ido direto para Cersei, velho Caraca, eu só estou cometendo erro aqui Eu realmente não vou refazer o episódio Porque eu realmente quero Seguir, entendeu O fluxo aqui Mesmo que as escolhas não sejam as melhores Eu quero seguir de uma vez só O fluxo da história E ver logo o final do bagulho Agora é a zumbizada Agora é Imagina esse ursão lá fazendo estrago No meio da galera, velho Desculpe meu irmão Tempo É disse que ao tempo Os wargs adotam os traits do seu animal E a sua notícia foi Inesperada Você vê Gregor Forrester Foi o nosso pai E nós somos os bastidores Mas Eu confio que ninguém conhece Eu confio que ninguém conhece É esse segredo E ele esperava que sua família encontraria Nenhum Nenhum do Ionraff 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 Desculpe Isso sempre foi nosso objetivo Mas nós aprendemos Que há um poder aqui, Garret Um poder Que nós apenas começamos a entender Explica melhor Explica melhor essa parada aí Explica melhor essa parada aí Agora o Manolo aí vai controlar o urso O que que eu faço? Protejo ele Vou com o urso O que que eu faço? Pelo visto eu vou proteger ele Não fui a lugar nenhum Vamos matar quem já morreu Boa Bora cara Você vai ficar só olhando aí Bota fogo nessa espada aí Bota fogo nessa espada aí E olha Olha o bichinho aí Olha o bichinho aí Vacilou Vai lá vai lá vai lá Corre lá corre lá Corre lá Oh Deus Finn Ih caraca Você vai ter que matar o Finn orte Ouç Gana E a espada atravessou o chão ali? Cadê a tocha que estava na tua mão, Errou? Você conhece ele? Talvez eu estou errado, mas você continua olhando ele. Ele era meu amigo. O nome era Finn. Ele estava aqui por causa de mim. Eu deixo ele se juntar quando saímos do Castelo Black. Foi a escolha dele. Não é culpa você. Agora o seu watch terminou. Você lutou bem. Para uma cruz. Eu salvou a sua vida. Eu não iria tão longe. Mesmo que eu admito que você pode lutar. Talvez eles te ensinem algo no Castelo Black. Você lutou bem mesmo. Ou pelo menos o seu pai. O seu nome é Shadow. Não parece um nome muito bom para o curso, mas tudo bem. Você nunca esquece daquela chuva. Você viu o que eles fizeram? Eles não importam sobre o seu próprio. Eu não sei o que eles fizeram. Eu não sei o que eles fizeram. Eu não vi ninguém quebrou assim. Eles parecem... Tá bem aí, né? Ele deveria voltar para a cidade. Fulgor e Vaisenir. Você não me ouviu? Fulgor e Vaisenir! O que? Espera! Fulgor e Vaisenir. Que foi isso, velho? Você perdeu o controle. O que foi isso? 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 E eles podem sentir isso. Elcera é um ful para sempre tomar esses riscos. Tem alguma forma para ajudar ela? Só meteu o pé, irmão. Agora que meu pai morreu, não há razão para ficar. É por isso que ele enviou você, não é? Para nos trazer de volta para Aynrath. Para destruir nosso inimigo no sul da Marela. E vencer a morte dele. Nós não podemos deixar de Vaisenir. E ficar aqui para morrer? Eu gostaria de viver. Eu sei o que meu pai disse. A Marela da Marela nunca pode ser perdida. Mas ele não gostaria de nos morrer por causa disso. É, agora é uma boa pergunta. O que a gente faz? A gente fica? A gente vai? Onde está Sylvie? Nunca confie em um fulgor do inferno. já limpa tudo isso. Across o lugar. Nós estamos aqui para Ferros.